Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Então, gente, hoje é um vídeo de receitinha de novo pra vocês. Vocês amam a minha receitinha? Muita gente manda mensagem falando que amam a minha receitinha. Hoje eu vou gravar uma receitinha pra vocês. Vai ser macarrão de ninho recheado de forma. Eu não sei muito bem como fala, aí eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Eu vou no mercado, vou levar vocês junto comigo no mercado, tá bom? Bom, espero que vocês gostem do vídeo. Se gostaram, deixe seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito e compartilha com seus amigos. Se você quiser mandar algo pra mim na caixa, pessoal, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Segue eu no Instagram. Se você não seguiu ainda, vai estar aqui na telinha aqui embaixo também. Lá no Instagram, gente, eu posto meu dia a dia em tempo real lá nos stories, tá bom? Aí você segue lá pra ficar dentro de tudo, tá bom, meus amores? Oi, pessoal aqui do Casal do Excelente. Meu nome é Luana Barros e não vou tomar muito tempo de vocês. Vim aqui apenas para compartilhar com vocês o meu canal aqui no YouTube, tá bom? Estamos rumo a 2 mil inscritos e eu venho compartilhar com vocês e pedir a ajuda de vocês para que venham conhecer o meu canal no link aqui na descrição do vídeo do Casal do Excelente, tá bom? Lá no meu canal eu gravo vários vídeos como vlogs, vídeos de rotina, porque eu sou uma mãe de uma bebê de 1 ano e 5 meses, tenho 19 anos, sou casada. Então eu gravo muito da minha rotina como mãe, como esposa, como dona de casa, gravo vídeos também de receitas, gravo vlogs de passeios, gravo vídeos também de beleza. Então eu gravo todo tipo de vídeo em geral. Então eu espero muito que vocês gostem do canal e eu espero vocês lá. Então vem comigo. Aí vai eu, Jefferson Waze, no mercado. Eu vou gravar pra vocês, vou comprando as coisas lá. Vou comprar pouca coisa, gente, porque eu já comprei. E aí eu vou mostrar pra você o macarrão que vai ser, né? Aqui, ó. É esse macarrão aqui, ó. É o macarrão de ninho. 3, tá? Nível 3 aqui. Viu? Aí eu vou fazer de forma. Nossa, vai ficar uma delícia, gente. Vou no mercado comprar requeijão, mussarela, presunto e essas coisas. Aí eu vou gravar pra vocês, tá bom, meus amores? Mógico que eu tô morando aqui, lá fora da Garuano. Eu deixei o mês com a minha mãe, só vai eu e Jefferson mesmo. Eu e Jefferson aqui. Gente, uma boca tá machucada, mas eu fiz um negócio pra não mostrar. Tá machucada mesmo porque tá feia. Porque eu queimei. Né, amor? Foi isso mesmo, toma cuidado, amor. Meus amores, a gente já tá aqui na rua. Tá bem escurada, tô com flash. É, porque meu celular tem flash na frente e atrás. Né, que legal, chique, né? É. Eu já sei nada disso. Meu não, meu é simplesinho. Meus amores, a gente já tá aqui, eu vou pegar presunto... O diário, se não é verdade. Vou pegar presunto e mussarela. Ah, ele tá ali. Aqui ó, eu peguei molho, requeijão, presunto e mussarela e creme de leite. Pra gente, eu vou pegar uma bobeirinha pra nós comer. É. Não, é do outro lado. Eu acho que é meu do corredor. Que... Vai pegar salgado. É. Não é de aqui. Já nós pegou dois cagadinhos, se quer puxar, você também. Tá faltando miojo. E miojo, viu? É. Nós tá indo. É. Isso. Meus amores, nós já foi, já passou. Um pouquinho de nada, gente. Trinta reais. Não é, meu Deus? De nada. Não é? Nossa, aqui as coisas é caro, viu? Não é nada. Agora tá com um negócio que parece 100, passava de cem reais, você ganhou um cupom pra poder ir na onde mesmo? É no Beth Carreira. É negócio de... Beth Carreira hoje, parque. Parque diversão. Isso, não sei bem legal. Mas eu não faço compra aqui, não, gente. Não faço compra no Atacadão. É mais barato lá do que aqui. Mas já estamos indo. Vou chegar em casa, eu volto com vocês, tá, meus amores? Meus amores, finalmente nós chegamos em casa. Cansa, né? Uhum, cansa. Tomei água. Eu também. Eu vou lá na minha mãe buscar o Enzo, gente. Isso. Tá bom? E daqui a pouco eu vou gravar a receitinha pra vocês, tá? Isso. Não sai do vídeo, não. Sai, não. Tá bom? Isso aqui eu comprei no Atacadão, acho que eu faço compra, porque aqui é mais caro, lá é mais barato. Aí eu comprei no Atacadão isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é Nino. Massa com ovos. Eu peguei dois molhos, que tem que fazer bastante molho. Eu vou ter que cobrir creme de leite, mussarela e presunto que eu mostrei pra vocês e requeijão. Só um requeijão mesmo, tá bom? Aí eu vou fazer pra vocês aqui a receita. Vamos fazer aqui a receita. Ó, eu vou usar essa aqui, tá? Não sei o que eu vou usar, vou ver aqui o meu estético que eu vou usar, tá bom? Então vamos lá. Ó, é assim, ó. Meu olhinho. Viu? Isso daqui pode tirar. Coloca assim, ó. Ó, aí coloca aqui. Pode colocar em tudo, eu vou ver. Ó. Vou deixar aqui assim. Aqui, meus amores, peguei uma colher, tá? E o requeijão. Agora, gente, eu vou passar aqui. Tá bom? Mas vai passar aí por dentro, né? Isso. Ó, meus amores, já coloquei em tudo o requeijão. Agora eu vou fazer assim. Eu vou pegar o presunto. Vou cortando aqui, gente. Vou colocar tudo aqui dentro. Will? Ó, meus amores, já coloquei o presunto. Agora eu vou colocar o queijo, tá? Aí você vai fazer a mesma coisa e o outro presunto. Você vai colocar assim. Assim. Já comeu, só gatinho? Já. Será que vai ficar bom, amor? Vai. Ou mais. Ok. Na verdade, eu vou fazer de novo assim. Agora eu vou fazer assim, ó. Assim. Agora eu vou colocar o queijo. O queijo vai ficar bom aqui. O queijo que destaca. Eu piquei o alho, o óleo. Vou deixar o alho dourar um pouquinho. Tá bom? Pra eu poder colocar o molho de tomate. Já dourou, meus amores. Agora, gente, eu vou colocar o molho de tomate. Tá? Eu vou usar os dois molhos de tomate, tá bom? Os amores, já coloquei água, tá? Agora eu vou usar a sessão de massa. Eu vou colocar dois sessões, tá? Aqui é o orégano, ó. Vou colocar aqui. Vai dar um gostinho gostoso. Aqui, ó. Coloquei agora, só mexer. Agora, gente, vou colocar o creme de leite. Vou colocar só o mesmo, tá, gente? O outro eu vou deixar guardado. Vou mexer aqui. Já está pronto, tá, gente? Já mexi aqui. Agora eu vou colocar na forma. Já coloquei aqui. Olha, gente, os restos de macarrão que tá eu dando no saquinho, na embalagem. Eu coloquei tudo aqui no cantinho pra poder não estragar, né? Aí agora eu vou espejar aqui. Meus amores, já coloquei tudo molho aí. Molho com creme de leite. Agora, gente, aquele queijo que sobrou na mussarela que eu falei. Eu tava achando que eu ia precisar usar, mas vai precisar sim. Aí, gente, eu vou colocar aqui, ó. Viu? Vou colocar assim, porque eu só tenho dois queijos. Tá, coloquei. Agora eu vou colocar no forno. A gente, o Jefferson, na verdade, vai ligar o forno pra mim. Vou deixar mais ou menos 45 minutos, uma hora. Porque eu tenho que... O macarrão tem que amolecer. Aqui, meus amores, já tá pronto, ó. Depois de uma hora, viu, gente? Tá bom já, ó. Viu? Agora eu vou cortar pro Jássico comer e eu comer antes, que a gente tá com fome. Vou cortar aqui, tá, gente? Pra colar mesmo. Tá. Vou colocar um prato aqui, porque eu acho que não dá pra vocês verem. O cheiro tá maravilhoso. Vou esperar. Vou experimentar aqui, já vamos, amor. Espera isso. Já vai dar já. Uma delícia, gente. O Zé, meu, ficou uma delícia, sério. De verdade. Experimenta aqui, amor, que eu faço também. Tá muito quente, não, né? É, mas não é bom, né? É, porque eu vou tirar. Vê se tá gostoso. Tá gostado? Não? Não. Tá gostoso? Ficou? Sim, né? Ficou gostoso? Ficou. Meus amores, essa foi minha receita de hoje, tá? Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Compete com seus amigos, ó. Beijo pra vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.